Durante três anos, a família se mobilizou para que o caso não caísse no esquecimento. Após tanto tempo, a Michelle ainda chora pela ausência da irmã. Eu fico muito triste pela criança. Dia das mães mesmo agora, ele falou assim, olha a minha mãe que linda. Aí o Juan virou e falou assim, a minha é mais. Aí as crianças perguntam, mas eu nunca vi sua mãe. Como é que sua mãe é? Aí ele fala, minha mãe é a estrelinha mais linda do céu. Aí a gente fica imaginando, botando a gente no lugar dessa criança, que só tem cinco anos hoje falando isso. Aí a família junta, dá amor, dá carinho, dá presente, mas nada disso ele queria, queria um abraço dela. Monalisa morreu em setembro de 2015. Ela tinha 16 anos e teria discutido com uma vizinha de 17 por um espaço no varal. Lucas Martins é acusado de ter segurado a vítima enquanto a companheira dele deu uma facada na adolescente. Monalisa estava grávida de dois meses e morreu no local. As duas estavam discutindo no momento. O réu entrou no meio, deu um soco no rosto de Monalisa, mobilizou ela para trás e a companheira dele esfaqueou ela. Empurrou ela com violência, com agressão, entendeu? Então ele agiu muito mal, porque ele devia ter separado, porque naquela hora as minhas pernas mobilizou. Eu com o filho dela no colo, minha pressão aumentou a 19 por 8, não tinha como, aí eu gritei, né, socorro. A mãe da menina deposita na fé a esperança de justiça. O réu responde ao processo em liberdade. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Uma possível pena, o que se espera num caso como esse? Há em torno de 18 anos. O réu segurou a vítima para que sua esposa esfaqueasse. A defesa sustenta que o jovem não teve participação no crime. A gente vai tentar a negativa de autoria, né, porque na verdade ele não cometeu o que estão dizendo que ele cometeu. Entendeu? A gente vai fazer uma representação em júri e demonstrar para o conselho de sentença que na verdade a história, a versão que está sendo contrada pela acusação não é a versão verdadeira.